Da poeira nós vamos para a lama. Puxa vida aí, não é o para-lama do sucesso não, isso é outra coisa. Nós vamos para o brejo, para o brejo, né? Para o barro. Quer dizer, quando não é poeira, é barro. Olha só, um menino matou aula com os amigos para poder se divertir. Você já matou aula na tua vida? Teu pai sabe disso, sem vergonha ordinária. Você já matou aula na vida? Teu pai não sabe disso? Como é que chama teu pai? Soldada lá, soldada não sabe disso. Você já matou aula? Hã? Fala que você não matou aula, que eu vou te dizer. Você matou aula ou não matou já? Já. É. Eu ia mandar o sapato nesse cara, que ele ia ver só uma coisa. E aí eu... Fala pra mim que não matou aula. Muito bem. Só que ele se deu muito mal, esse garoto. Os pais ficaram sabendo, porque o rapaz ficou literalmente atolado na lama. Ou seja, ele matou a aula, foi pro lugar e... Caiu no brejo. Literalmente. O cara azarado. Balança aí. Olha pra você ver que situação que você não vai acreditar. Balança. Fui em Guarulhos, região do Parque do Tietê, na Grande São Paulo. O rapaz de 16 anos matou a aula com os amigos, diz que se perdeu do grupo e acabou caindo no meio de um lama-sal. Tá desde que hora aí? Ah, não tenho noção não, senhor. Tava na luz do dia? Eu cheguei, era a luz do dia. Borracinha de água, hein? Aí eu não consegui sair mais daí, fiquei atolado até o senhor chegar. Os bombeiros tiveram dificuldade para encontrar o adolescente. Foi o segurança de uma obra que ouviu os gritos de socorro. O rapaz teve que ser puxado com cordas amarradas à cintura. Foi uma hora de trabalho até que o jovem fosse resgatado. Como a região onde ele caiu é muito poluída pelas águas do Tietê, o estudante foi levado ao Hospital Geral de Guarulhos. Vai ter que tomar antibiótico por uns 10 anos e olha lá, e ser monitorado ainda. Olha o que a coisa errada dá. Hã? É, olha a coisa errada que isso dá. Olha a coisa errada. Atolou, literalmente ele se atolou na lama do Tietê. Um dos rios, infelizmente, mais poluídos aí do Brasil, né? A parte do Tietê, do Rio Tietê. Olha só, rapaz, vai ter que tomar antibiótico o resto da vida. Ele atolou, literalmente, no brejo. Foi matar a aula, foi passar por um local... E o brejo, quanto mais você mexe, mais vai afundando. É, fica agarrado lá. Faz uma sucção no caboclo, sabe? É, ué, puxa a babaca. Você vê isso aí também? Isso não deu tempo pra você ver. Você vê no www.maldotramonte.com. É o nosso blog. Vai lá no nosso blog, que vai lá. Vamos colocar isso aí no nosso blog, tá bom? Lá tem muita coisa legal. Lá tem o nosso... Tem muita coisa legal. Entra no nosso blog aí que você vai gostar. Se tiver também aí alguma coisa, entra também. Aí manda um e-mail pro Balanço. É, cadê o do Balanço? Põe aí, ó. BalancoGeral, arroba Record Minas, ponto com, tá?